Quando Lula empunha um microfone, o plural sai em desabalada carreira, a gramática se refugia na embaixada portuguesa e a regência verbal se esconde no sótão de algum casarão abandonado. Quando Dilma Rousseff embarca num palavrório de improviso, o raciocínio lógico providencia um copo de estriquinina sem gelo e os dicionários entram em pânico com o início de outra selvagem sessão de tortura. No primeiro discurso como presidente, Michel Temer mostrou que trata o idioma com carinho. Não deixa de ser uma notícia animadora. Depois de 13 anos, o país voltou a ser governado por alguém que sabe falar português. Legenda por Sônia Ruberti